Eita, que balanço bom, é forró, que faz a gente remexer. Olha aqui, já é noite minha, gente e o povo tá todo contente, morena, só falta você. Eita, que balanço bom, é forró, que faz a gente remexer. Olha aqui, já é noite minha, gente e o povo tá todo contente, morena, só falta você. Pra que chorar, pra que sofrer, vamos dançar, vamos mexer. Menina, balança teu corpo moreno, suada é veneno, que dá prazer. Pra que chorar, pra que sofrer, vamos dançar, vamos mexer. Menina, balança teu corpo moreno, suada é veneno, que dá prazer. Eita, que balanço bom, é forró, que faz a gente remexer. Olha aqui, já é noite minha, gente e o povo tá todo contente, morena, só falta você. Pra que chorar, pra que sofrer, vamos dançar, vamos mexer. Menina, balança teu corpo moreno, suada é veneno, que dá prazer. Pra que chorar, pra que sofrer, vamos dançar, vamos mexer. Menina, balança teu corpo moreno, suada é veneno, que dá prazer. Eita, que balanço bom, é forró, que faz a gente remexer. Olha aqui, já é noite minha, gente e o povo tá todo contente, morena, só falta você. Eita, que balanço bom, é forró, é forró, que faz a gente remexer. Olha aqui, já é noite minha, gente e o povo tá todo contente, morena, só falta você. É, morena, só falta você. Porque aqui já tá todo mundo tocando. Eita, que balanço bom, é prazer.